E aí pessoal, tudo bom? Deixas duas vezes de hoje, mais um Cine Gamer pra vocês, Remem da Netflix! Olha... Eu achei... Eu... Eu gostei! É O QUÊ? Muita gente criticando, eu acho que assim, concordo 100% com quem tá criticando, porque de fato no trailer ali, no teaser, mostrou Rememias, venderam Rememias ali, tocando voador em todo mundo, socando a cara de todo mundo e tudo mais no teaser ali no trailer, e no final entregaram uma série da Tila. Mas eu gostei! Por quê? Ficou algo diferente do Remem Antigo, que Remem Antigo era só assim, a história do Remem e tudo mais e tal, né? Pra eu falar o que eu gosto e o que eu não gosto, a partir de agora vai ter spoiler. Então se você não quer continuar assistindo aqui, é melhor você já parar o vídeo por aqui, porque vai ter spoiler, senão eu não vou poder contar o que eu gostei e o que eu não gostei. O que eu não gostei? É... Meu, ficou aquela história, como posso dizer, teve algumas falhas ali e tudo mais, a série não podia ser violenta, eu queria que ele fosse sanguinário! A série original não era sanguinária, mas por algum motivo eu queria que ela fosse sanguinária, né? Mas tudo bem, a série é uma série da Mattel, então ela é pra criança, então não tem sangue nenhum. Vai ter um pouquinho de sangue, eu acho que no último episódio só, quando matam o Remem de novo. Matam o Remem no primeiro episódio, o teaser lá é praticamente o primeiro episódio, e aí matam o Remem de novo, no último episódio, né? Tem toda a busca por trazer o Remem de volta, né? E aí volta, o que eu fiquei chateado foi com a Tila ficando pistolaça, porque o Principiada, como o Principiada nunca contou pra ela que ele era o Remem, e aí ela fala, pô, não ficava claro que ele era o Remem? Mas enfim, eu lembrei que era aquele tirado dos anos 90, né? Porque o pessoal dos anos 90 era que nem o Superman. Tirava o óculos do Superman e ele era o Superman. Colocava o óculos e era o cara quente. Não fazia diferença alguma. Então o Remem era a mesma coisa, ele era o Príncipe Adams. Tudo bem que nessa versão ele ficou um pouco diferente, o Remem tem uma cara um pouco mais interessante do que quando era o Príncipe Adams. No antigo ele era o Príncipe Adams e o Remem, ele só trocava de roupa, basicamente. Mas é legal que deu enfoque a outros personagens que o original não dava, entendeu? E a Tila, meu, sendo a visão da Tila eu achei muito bom porque ela tava sempre ali na... Em todas as aventuras ela tava junto com o Remem e aí nada mais justo do que ser ela, né? Bem, notícia que eu vi que o diretor, o roteirista principal ali ficou putinho porque o pessoal não gostou da série e falou que a pessoa tinha que crescer porque se fosse feito como antigamente não daria certo. E eu te pergunto, deu certo fazer do jeito que ele quis fazer? Então tá todo mundo criticando, né? Dão razão a quem não gostou, de fato foi vendido uma coisa que não foi entregue. E... mas a série é legal. Acho que deveriam dar uma chance, assim, quem não curtir dá uma chance. Vê de novo com outro olhar e tudo mais. Lembra que é uma série mais pra criança. Que é pra vender bonequinho da Mattel. Quem sabe na próxima temporada a coisa flua melhor. Até porque no final o esqueleto consegue finalmente vencer, né? Finalmente ele consegue fazer um plano que dá certo, né? Depois de 30 anos fazendo planos que vai lá e apanha, vai e apanha do Remem e nunca dá certo, nunca dá certo. Consegue fazer uma coisa que funciona, né? Aí a Tila faz o mini senhor dos anéis, né? Tanto que ela vai abrir o portal pro paraíso. Parece o portal de... O portal pra entrar na mina dos anões do Senhor dos Anéis. Tem até o... O arquinho, tudo. Achei bem puxado a história e tudo mais. Aí o Gurpo tá lá. Ele se sacrifica. Provavelmente vai voltar mais na frente na série. E aí já confirmaram também a segunda temporada. Vamos ver se melhorar nessa segunda temporada. Aí a gente tem uma participação maior do Remem. Porque ele foi ferido na última batalha ali, mas não mostrou ele realmente morrendo. Né? Tudo bem que o Ruiz que atravessou ele com o Cetro, mas... É um desenho da Mattel, né? Então... É de criança. Ninguém morre em desenho de criança, né? Eu dou nota 7 pra esse... Pra esse desenho. Que eu acho que ficou legal. Ele não... Ele ficou bem desenhadinho. Não é assim um castrivânia da vida que é super bem desenhado. Mas também não é um invencível lá que tá feito nas coxas, né? Recomendo aí a você assistir aí na Netflix. Que está disponível aí na Netflix pra ver. São 5 episódios de 20, 25 minutos mais ou menos cada episódio. Rapidinho e um dia você mata a série toda. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. E até a próxima.